Aparentes de jovem morto baleado por policial militar pedem justiça. Reportagem de Leonardo Martins. Familiares de Rogério Ferreira da Silva Jr. fizeram um protesto nessa segunda-feira em São Paulo para pedir justiça pela morte do jovem, que foi assassinado durante uma abordagem policial no final de semana. Rogério ia de moto encontrar amigos para celebrar o próprio aniversário de 19 anos quando foi parado por dois policiais militares na zona sul da cidade, no domingo. Quando parou para ser revistado, um dos PMs atirou a queima-roupa no jovem, que não resistiu. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, general João Campos, adotou cautela ontem ao comentar o caso. Todos os aspectos serão analisados, há testemunhas, há gravações de vídeo, e tudo isso ocorre com todo rigor, mas com toda a serenidade que nós esperamos para elucidar esse momento. Os dois policiais envolvidos foram excelentes policiais, cumpridores de todas as normas e todas as regras, e que nós esperamos que eles possam ter as justificativas que podem ser plausíveis. O rapaz estava desarmado e dirigia a moto emprestada de um amigo. No boletim de ocorrência, o delegado relatou que a ação dos policiais condiz com legítima defesa. Para o advogado Ariel Castro, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, o caso tem características de execução. Nós temos ali uma situação de possível execução, um homicídio que precisa ser devidamente investigado. Desde ontem, os policiais militares estão afastados dos serviços das ruas. Estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Militar, que vai dizer se os PMs erraram ou não em atirar no jovem. A família de Rogério pede justiça.